Vim de longe, vou mais longe, quem tem fé vai me esperar Escrevendo numa conta, pra junto a gente cobrar No dia que já vem vindo, que esse mundo vai virar No dia que já vem vindo, que esse mundo vai virar Noite e dia, vem de longe, branco e preto a trabalhar E o dono, Senhor de tudo, sentado mandando dar E a gente fazendo conta, pro dia que vai chegar Marinheiro, marinheiro, quero ver você no mar Eu também sou marinheiro, eu também sei governar Madeira de dar em doido, vai descer até quebrar É a volta do cipó de aroeira no lombo de quem mandou dar É a volta do cipó de aroeira no lombo de quem mandou dar Doite e longe, vou mais longe, quem tem fé vai me esperar Escrevendo numa conta, pra junto a gente cobrar No dia que já vem vindo, que esse mundo vai virar Doite e dia, vem de longe, branco e preto a trabalhar E o dono, Senhor de tudo, sentado mandando dar E a gente fazendo conta, pro dia que vai chegar Marinheiro, 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 quero ver você no mar Eu também sou marinheiro, eu também sei governar Madeira de dar em doido, vai descer até quebrar É a volta do cipó de aroeira no lombo de quem mandou dar É a volta do cipó de aroeira no lombo de quem mandou dar É a volta do cipó de aroeira no lombo de quem mandou dar